Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome A lua e eu Meu amor Esnobou Vendo assim Difícil decifrar O remédio Não há No ABC Ele não tem a barriga Embalou Emocionou Por um instante Em setembro Quero viajar Amor Amor Por um instante Difícil decifrar O remédio Não há No ABC O remédio Embalou Emocionou Por um instante Por um instante É Amor 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 Quero viajar Quero viajar Quero viajar Bebê Amor A música é por causa do nosso coração. Uma própria música é um aprendizado infinito. Você aprende música até você morrer, você aprende coisas. Dentro daquelas sete coisas, você inventa uma porção de coisas. Outras pessoas inventam e dali você inventa outras coisas. Primavera foi um acontecimento que deu uma quebra de movimento em todos os segmentos existentes na época que faziam parte do mercado. Eu não sou um artista estrela. Eu sou um artista que me envolva com aquele... Não, mas esse bumbo aí, o bumbo esquerdo aí, ele não está afinado. Vamos afinar. Eu tenho que botar uma tirinha de não sei o quê. Toca agora. Pia, agora deu certo. Porra, bicho, esse lance do latino ali é do caralho, bicho. Eles ficam bem pequenos aí. Aí, esse é do cacete, bicho. É o nosso Zama, tá entendendo? Aí, meu. Aí, não mudou. E aí, não mudou. E aí, não mudou. O Ryan Colano está te perguntando de Lenda, que foi gravada pelo Cassiano. Ah, Cassiano, rapaz. A Lenda foi uma música bem no início, né? Quando eu faço o meu primeiro disco, que é o Samba Demais, que é em 63, e aí quem me apadrinha, digamos assim, é o Lula Freire, né? O Lula Freire era letrista, e o Lula me ouviu na casa do Vinícius de Moraes e tal, e foi ele que foi o primeiro que me jogou assim na roda e que fez o Tambatrio ouvir minha música Samba do Sangue de Maria e saiu gravando. E aí eu sou muito grato ao Lula, ele fez algumas letras pra mim, inclusive Lenda. Quando eu fiz o Lenda, era pra entrar era pra entrar no primeiro disco, mas eu já tinha gravado o primeiro disco. E ficou ali ela parada. Aí eu cheguei a gravar a fazer um show e teve algumas interpretações dela que eu não me lembro exatamente, mas aí chegou a gravação do Cassiano. E quando o Cassiano ele pegou, ele botou um 6x8. É um 6x8, sou. Cara, aí eu, quando ele ouvia aquela gravação do Lenda, do Cassiano, eu digo, eu não vou mais gravar isso não. Ah, não, essa aqui não dá. Essa aqui tem que ter coisas assim. Às vezes, você tem que entender isso. o cara fez uma gravação tão definitiva que essa aqui eu não vou gravar. Essa é dele, né? Hein? Essa é dele. É a marca dele. É a marca dele. Aí eu digo, não, deixa o Cassiano. Eu adoro essa gravação. Adoro a gravação do Lenda. Adoro o Cassiano. Foi, eu acho que foi depois, depois que eu conheci o Tim Maia, que o Tim Maia era muito ligado com o Cassiano. Mas foi depois que eu fui conhecer o Tim Maia e o Tim Maia aí gravou o Preciso Aprender A Cessor. É você mimosa Ausente